O carnaval é originalmente uma celebração pagã, a festa da colheita. Na Semana Santa também, ressoam ecos da cultura andina anterior aos espanhóis. Não tem uma data fixa como Natal, porque depende das estações. Como já lhe disse antes, os índios são insondáveis. Por fora, cumprem os ritos que a religião exige. Por dentro, somente Deus sabe o que pensam. O fiscal observou todos os mendigos que se amontoavam dos bancos do restaurante popular, presididos por uma imagem de Cristo ensanguentada, com a coroa de espinhos. Um mendigo aproximou-se e pediu uma bênção que o sacerdote lhe concedeu. O fiscal comentou. A mim me parecem muito devotos, Padre Queiroz. Honestamente, não creio que todos os camponeses que chegaram a Ayacucho na Semana Santa saibam exatamente o que fazem. E veja que esta é a Semana Santa mais tradicional do mundo. Você sabia disso? Esta é a de Sevilha. A Ayacucho guarda a recordação do cristianismo mais antigo. A Quinta-feira das Dores, por exemplo, já não se celebra mais na maior parte do mundo. Então, que significado atribuem os camponeses à Semana Santa? Supõem que faça parte do ciclo. É o mito do eterno retorno. As coisas passam uma vez e logo voltam a passar. O tempo é cíclico. A terra morre depois da colheita e logo renasce para ser semeada. Eles somente disfarçam a Pachamama com o rosto de Cristo. O tempo é cíclico. O tempo é cíclico. O tempo é cíclico.